Efeito Dunning-Kruger A sabedoria dos idiotas Trata-se de um viés cognitivo em que pessoas incompetentes se auto-avaliam como competentes. É um fenómeno que leva indivíduos que possuem pouco conhecimento sobre um dado assunto a acreditarem que sabem mais do que outros que estão muito mais bem preparados. Por isso, tomam decisões erradas e chegam a resultados indivíduos. A sua incompetência restringe a sua capacidade de reconhecer os seus próprios erros. Estas pessoas sofrem de superioridade ilusória. Em contrapartida, a competência real pode enfraquecer a autoconfiança e algumas pessoas muito capacitadas podem sofrer de inferioridade ilusória. Estes indivíduos podem pensar que não são muito capacitados e subestimar as próprias habilidades, chegando a acreditar que outras pessoas, menos capacitadas, são tão ou mais capazes e competentes do que eles. A este outro fenómeno dá-se o nome de Síndrome do Impostor. Adaptado da Wikipédia inteoxone Se não é A CIDADE NO BRASIL